Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Tivemos agora o primeiro fim de semana em que tudo estava liberado finalmente em Nova Iorque depois de tantos meses de pandemia e isolamento. E aí, Barão, cidade em festa com o começo do verão? Bom dia pra você. Fala, Megali. Bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo no Brasil. Põe festa nisso. Tivemos o show do Foo Fighters no Madison Square Garden com 100% de capacidade, mais de 15 mil pessoas que lotaram a famosa arena que fica aqui no coração de Manhattan. E tinha sempre aquela galera do lado de fora, aqueles anti-vacina. Porque pra você entrar no Madison Square Garden, tinha que mostrar ali o comprovante de vacinação pra aqueles que não tiveram tempo de estar imunizado. Tinha que mostrar um comprovante do exame feito, que estava sem a Covid. Ou seja, é uma realidade completamente diferente. Tivemos na sexta, por exemplo, o estádio do Yankees, de beisebol, também completamente lotado. Eu fui até o Brooklyn acompanhar o jogo da NBA no ginásio do Brooklyn Nets, que acabou sendo eliminado pelo Milwaukee Bucks, completamente lotado, jogo de basquete. Então, assim, é uma outra realidade, Megali. Eu estou recebendo um telefonema de amigos nossos, as pessoas querendo saber se é isso mesmo. Porque é a sensação que muita gente tem no Brasil que parece outro planeta. Porque a realidade é outra. Por causa da vacinação. Tem mais de 70% das pessoas que moram aqui em Nova Iorque imunizadas. Então, você tem essa possibilidade de liberar mais de 70% dos adultos imunizados. Essa realidade ainda não é uma realidade nacional. Se comparar os números do país, cai. São 65% de pessoas que já tomaram pelo menos uma dose da vacina, dos adultos. E não sei se vai ser alcançada aquela meta do presidente Joe Biden, que no dia 4 de julho, dia de independência do país, 100% dos americanos vão estar vacinados. Isso não deve ser alcançado porque muita gente é contra a vacina. Então, é aquela história, Megali. Você tem a opção de entrar no show, acompanhar a banda que você adora ou não, né? O Foo Fighters ali, por exemplo, que foi o espetáculo. Ou ficar lá de fora levantando cartaz contra a vacina. Uma meia dúzia de gato pingado preferiu fazer isso. O Barão, quando você fala de 70% imunizados em Nova Iorque, são 70% com as duas doses? 70% de pessoas adultas que tomaram pelo menos uma dose, Megali. Pelo menos uma. São imunizados. É, pelo menos uma. Mas a tendência é que esse número, evidentemente, suba, né? A comemoração foi feita na semana passada com a liberação geral. Depois foi alcançado esse número, 70% das pessoas que tomaram pelo menos uma dose. Mas o número de imunizados passa de 50% facilmente. Bem rapidinho, Barão. Quantas pessoas têm morrido por dia aí nos Estados Unidos? Pergunta da nossa ouvinte final de telefone, 1910. Olha, eu posso pegar o número agora pra ela. Porque o número caiu demais. Já chegou a ser quase 4 mil mortos aqui no país. E hoje esse número tem caído. Chega a ter dia com 300, 100... Vou dar o número do final de semana, né? Que é o mais fácil de pegar aqui. Desculpa, Barão, te pedir a surpresa, assim. Carlinhos, 90 mortes. 90? Fica tranquila, Carla. 90 mortes foi o número de ontem. Enfim, a média dos últimos sete dias, 300 mortes por dia. Então essa é a realidade por aqui com uma queda absurda por causa da vacinação. Eu só queria terminar aqui mandando um grande abraço pra família do nosso companheiro André Russo. Um dos profissionais mais brilhantes que eu trabalhei na vida. E é um dos maiores repórteres com coração gigante, professor, amante do rádio. Que infelizmente nos deixou por causa dessa terrível doença. Um abraço pra toda a família do André. Abraço, Barão, até. Valeu, bom trabalho pra você. Às 11 horas da manhã eu volto no Band News Station. Beijo. Beijo.